Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hawk Imples e dessa vez aqui voltando com a nossa série de terra firma Craft, vocês devem estar se perguntando, Hawk, onde você está? Pois bem, eu estava procurando por uma mina de cobre aqui em off, porque eu estava sem saco nenhum para ficar peneirando cobre Eis que eu me acho com uma coisa provavelmente melhor que aquilo ali São carneiros, cara, eu ia voltar para casa para depois começar o vídeo e mostrar para vocês Só que eu fiquei com medo do negócio, tipo, desespawnar, aí eu resolvi fazer com esse bicho aqui mesmo Olha só, velho, são carneiros e bodes e carneiros e bodes, velho, olha isso E são machos, 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 caraca, na verdade são machos porque dá para ver pelo chifre Mas, pô, está rolando um... está rolando uma coisa meio esquisita aqui, velho Está rolando uma coisa meio esquisita aqui, eu queria falar nada não E bom, os carneiros, a gente pode fazer uma coisa muito legal com eles que é tirar a lã deles Eu tirei uma lã? Não tirei Eu acho que provavelmente não é assim que tirar a lã deles Ah, ok, a gente precisa dar a faquinha para tirar a lã delas, calma aí Faquinha, faquinha, faquinha é assim, né, se eu não me engano Não é assim a faquinha? Ué, eu jurava que era assim Tem um negocinho assim? Ah, tem um negocinho assim Boa, agora a gente pode tirar a lã delas Eu tinha esquecido de fazer a faquinha nos últimos episódios que a minha tinha acabado Ah, garota, agora a gente tem lã, velho Agora a gente pode começar a construção da nossa cama e vamos poder dormir finalmente nesse lugar, é isso mesmo? Caraca, velho Que delícia, cara Vamos pegar, sai, vem cá Vem cá Caraca, o bicho não queria assumir o que é isso aqui O que é isso aqui? Pô, tetraredite Eu não sei o que isso aqui faz, mas vou salvar as coordenadas só por via das dúvidas Caraca, mano, isso aqui foi muito bom Eu tava caçando copper Tem mais alguma ovelinha por aqui? Eu acho que não, né Eu tava caçando copper que nem um desesperado Só que eu não achava, cara Eu não tô achando na real uma mina de copper Que é um problema, porque eu não quero ficar peneirando, sabe? Eu sou uma pessoa que não quer ficar peneirando Mas eu tive alguns resultados bons Porque eu achei alguns minérios que vão ser úteis pra gente no futuro Por exemplo, minério de iron Eu achei safilerite Olha só Traços de safilerite Provavelmente tá pra cá, será? O resto? Vocês devem perceber que eu escaneei um pouco de área Aqui, bom, deixa eu salvar as coordenadas aqui Cadê o... Onde que eu tinha achado? Ó, large sample, ó aqui Aqui mesmo Você deve até perceber que eu escaneei bastante coisa aqui Até com a Copper Prospector's Pick E, bom, eu sei que daqui a pouco vai começar a anoitecer E a gente tem que ir pra casa, né? O que é um problema, porque... Olha, uma squid Um problema porque... A nossa casa tá um pouco longe, na real Na real mesmo Na real mesmo Eu não lembro onde que ela tá Mas eu tenho algumas prints pra conseguir me guiar aqui pra casa Então vai ser um pouco mais fácil Galera, vocês não sabem o que aconteceu, mano Vocês não sabem o que aconteceu Cara, eu tava, tipo, sendo perseguido por monstro Aí eu falei assim Mano, não vai ter como eu voltar pra casa E se eu sair correndo que nem um retardado Eu vou fazer... Vou fazer, não Eu vou correr mais risco do que eu deveria E aí eu decidi pra onde tava a... Dar uma olhadinha na Wiki E eu descobri que Tetradite Na verdade, se você esquentar, vai dar um Copper E eu tinha achado uma mina de Tetradite Então eu vim aqui pra cá averiguar E a mina de Tetradite Aparentemente é junto com a mina de Saffelerite Que é a mina que é o Zinco Então nós temos aqui Copper Calma aí Copper E Zinco Cara, isso é excelente, mano Só de saber que eu não vou precisar mais minerar O problema é que... Mas minerar não, mas peneirar Já é alguma coisa já muito útil O problema é que eles são... Ó, esse daqui, por exemplo, é Saffelerite E esse daqui é Saffelerite Esse aqui é Saffelerite Agora esse aqui é Saffelerite E aqui tem Saffelerite Mas aí eu preciso... O problema é que eu não sei diferenciar qual que é qual, sabe? É essa a minha queixa aqui no momento Porque, ó, esse aqui é Saffelerite Beleza, mas e o outro? Tá ligado? Eu não sei qual que é Mas enfim, eu vou começar a cavar aqui Que não é um louco, praticamente Pra tentar achar mais de... Peraí, eu acho que esse aqui Isso daqui é a pedra normal, será? Ó, não Esse aqui é a pedra normal Eu queria achar, na real, qual que é o... Qual que é a cara do minério, né? Pra gente poder explorar de uma... Acho que... Isso aqui? Nossa, Saffelerite Tá vendo, cara? Eu confundi muito isso aqui A iluminação, dependendo, vai acabar confundindo Começou a chover e tá de noite, se eu não me engano ainda Bom, pelo menos quando eu entrei aqui tava Não sei o que que deu agora, né? Mas o problema é... Ai, ai! Que isso, não! Droga Eu não posso deixar isso aqui na minha hotbar, velho Vocês estão vendo o momento que eu vou morrer Morri Galera, pra quem tava procurando o que é tetradrite, cara É um minério muito difícil de ser localizado, mano Olha a diferença de cor É muito difícil de você ver Ó, é uns detalhezinhos, cara Isso aqui é uma pedra normal E esse aqui é o tetradrite Cara, é o detalhe do detalhe do detalhe, mano Mas eu vou pegar o que der pra pegar aqui e eu já volto Bom, galera, voltei aqui e vocês nem imaginam, galera Nossa, eu peguei muito minério Pelo menos pra mim é muito minério Eu não sei o quão difícil é de pegar minério esse mod, né? Mas, enfim, pra mim é bastante minério E olha só isso Temos aqui safelerite Temos aqui tetradrite E temos aqui bismuffinite, cara Cara, mano Isso aqui pra mim é bastante coisa Ao decorrer do mapa, velho Tipo, eu fui pegando minério Mas eu acho que não deu tudo isso aqui que eu peguei como agora, velho E se eu juntar todos os minerais que eu peguei até agora, eu acho que não dá isso aqui tudo E bom, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou fazer uma liga metálica chamada bismuff bronze, alguma coisa assim Que é feita a partir desses três minerais Eu vou fazer o seguinte Eu escolhi fazer essa liga Por quê? Ao invés de eu fazer tudo de copper, diretão Eu pensei que seria melhor economizar o copper Então o que eu vou fazer? Eu vou botar 20% desse cara aqui 30% desse cara aqui E 50% desse cara aqui Por quê? Porque é o nível mais baixo que eu consigo pra fazer o... O... O bronze, né? O bismuff bronze E caso eu usasse tipo 40%, 30%, ele não ia dar a junção dos três minérios E provavelmente não ia funcionar nada E eu perderia o minério caso fizesse isso, muito provavelmente E, bom, tá de dia aqui e tal Mas eu vou começar a preparar nossas ferramentas agora de bismuff bronze E começar a botar pra esquentar o bismuff bronze também Então a hora que tiver mais ou menos terminada os esquemas aqui Eu volto que o episódio de hoje, meu filho Tá carregado de coisa Galera, eu sou uma mula Porque eu esqueci que no episódio passado a gente tinha feito isso daqui, né? Que são os mods Putz Na verdade eu fiz, eu acho que... Alguns mods repetidos Mas tudo bem Bom, pelo menos, né? Boa notícia Temos... Isso daqui é o quê? Mod do machado Então o machado a gente não precisa mais O molde do tinsel, beleza E agora temos três mods Ah, vai dar certinho a conta Que belícia, cara Olha isso A gente vai esquentar essa... Essa galera toda aqui pra fazer a... A picareta, né? A picareta não Os materiais necessários E agora a gente vai botar os mods aqui de picareta Machado E... Prospector Peak Que são os que tão bem no talo ou já acabaram Por exemplo, prospector nossa já era A picareta tá no talo Então a gente vai colocar Toda essa galera aqui E o bom é que, né? Já... O negócio já pronto Ficou mais sucesso, né? Galera Ficou pronto o negócio aqui E, mano, tô muito ansioso, cara Tô muito ansioso Cadê? 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 Ué? Não derreteu? Caraca, eu tinha achado que eu tinha feito a conta certa, mano Por que que você não derreteu? Caraca, velho Não é possível Finalmente O negócio tá pronto, galera Finalmente Estamos com tudo preparado Pra fazer as nossas coisas Eu vou deixar isso daqui aqui Isso daqui aqui Porque aqui eu vou pegar toda essa bagaça aqui E toda essa bagaça aqui Pronto Deu pra pegar tudo? Não, faltou um só Deixa eu ver o que que eu faço É... Pior que eu fiz, tipo, seis moldes E... Eu tenho 500 unidades, né? Porque eu não contava o que eu tinha feito No último episódio, né? Então a gente vai pegar os mais importantes É... Eu não vou fazer a espada Por agora Eu vou fazer o resto Que eu acho que vai compensar mais É... Vou fazer o machado Que é importante Olha só É... É... É mó bonita Essa... É... Essa ferramenta, cara Eu acho mó bonitona Tipo, verdinha e tal É... Vou fazer a picareta A propic E por fim O bronze O bronze não O... A cabeça do martelo Beleza Com tudo isso aqui feito Agora é só transformar em molde Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco E agora Pra finalizar É só botar aqui A... A... A cabeça dos negócios E cara Sensacional, maluco Sensacional, maluco Ah, garoto Eu vou precisar fazer mais Pra depois fazer a parte da espada Também, né Mas, bom Já temos muita coisa Que a gente não tinha antes Começando pelo O martelo Que vai ajudar bastante a gente Agora A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês Que isso daqui Eu vibrei É o tinsel Ele vai permitir a gente Fazer mais detalhamento Nas coisas, né Começando aqui Se você apertar M Você vai vendo uma janelinha ali Que vai mudando, né Dá pra você fazer várias coisas Por exemplo Esse daqui é o slab Se eu clicar em um bloco Ele vai fazer o slab Tem que ser um bloco específico, né Não é todo bloco que dá pra fazer Mas eu vou fazer uma escada aqui, ó Ué, não foi? Ah, agora foi É nóis Aqui, escada 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 E... Se eu não me engano Não dá pra fazer Se não tiver o... O martelo no inventário, né Exatamente Você tem que ter o martelo no inventário também Pra poder usar o tinsel Que é como se você estivesse, tipo Escavando o negócio Batendo o negócio Pro negócio ir, né Então eu acho que ficou uma ideia Bem bacana Que os caras fizeram aqui Eu preciso dar um jeito de subir ali Mas não tenho... Não tenho nada Pra que eu possa subir Eita Não era pra isso ter acontecido não, fi Caraca, maluco Eu consigo cortar a escada agora? Ô, louco Não tá dando pra cortar a escada? Pô, sério mesmo, véi? Sério mesmo que você me dá uma dessa, mod? Caraca Se eu transformar ela de volta pro bloco Eu consigo? Não consigo Putz Mano, infelizmente Eu não consegui consertar isso aqui, não Se vocês souberem Como é que eu retiro O bloco, cara Porque Nossa Tem uma large sample De Cassiterite na minha escada, véi Caraca Que zoada Bom É o seguinte Tem muitos zumbis aqui Eu tô com medo de morrer Mas o que a gente precisa fazer Na real A gente precisa dar uma olhada aqui Porque a gente tem que saber Se isso aqui é uma rocha ígnea O que que é uma rocha ígnea? É uma rocha sedimentar O que que é uma rocha sedimentar? Não sei Calma aí, sai daqui aranha Sai daqui aranha Que aranha é o bicho mais forte do mundo aqui Uma rocha sedimentar É um tipo de rocha especial Que se eu não me engano Ela é mais Digamos assim Ela é diferente dos outros tipos de rochas Ela é mais dura Mais firme Alguma coisa assim E deixa eu fechar a porta aqui Pra aranha não mexer o saco E é esse tipo de rocha Que a gente faz Utiliza, né Pra fazer as nossas primeiras Big Wardens, né O que vai poder Liberar a gente Fazer uns trabalhos Com metais Mais avançados, né Eu vou esperar ficar de dia aqui A hora que eu conseguir chegar Pra analisar Aquele tipo de rocha Aí, ó Granite Rock Granito é uma rocha ígnea Tem uma lista de rochas ígneas Lá no Na wiki, né Mas Como tem granito aqui perto A gente não vai precisar Sair caçando Aí, galera Eu decidi voltar aqui Mais cedo Pra gente fazer uma cama Porque estamos precisando Porque A gente tá Morrendo muito, cara Então a gente precisa de uma cama A questão é Pra fazer uma cama O que a gente precisa? A gente precisa cortar a sala em tirinhas Né Em Em fios E pra isso A gente precisa esquentar Essa Essa arminha que eu fiz aqui Que é um clay Spindle Isso daqui você faz juntando Um clay normal Com um stick E a gente precisa fazer Esquentar elas Como a gente esquentou O nosso potinho Só que Problema Tá chovendo Tá de noite Tá trovejando Inclusive E tem Provavelmente Uns 500 mil Móveis lá Esperando pra me matar A questão é A gente vai precisar Pegar os logs Que eu não tô com log Pegar A parte de palha Que eu não tô com Parte de palha E Skatar essa parada Então vamos lá Vou correndo que nem um retardado Aqui Pegar log Aí já temos log o suficiente Agora vamos pra parte da palha Palha Me dá palha Me dá palha Caraca Tem pouca palha aqui Droga Eu não tô conseguindo correr Pra piorar a situação Não tô com água o suficiente Bom Pelo menos Não tem tanto bicho aqui Que conforme eu vou Passando mais tempo Num lugar Os bichos vão saindo De perto dele Deu o suficiente Acho que já deu o suficiente Já Vamos botar esse bagulho aqui Rápido Antes que alguém apareça É Não Primeiro a palha Primeiro Vai Enche de palha Essa parada Aí é sucesso Agora é Enche aqui de log Aí beleza Bota fogo É É Nós Boa Eu sei que eu não devia fazer isso Mas eu preciso muito de água Esquece Eu não preciso de água Quem precisa de água? Eu? Água? Não Água? Pra que água? Água? Que coisa desacessária né? São Paulo tá sem água Pra que que eu vou precisar? Que isso? Aí galera Parece que terminou aqui Ó Terminou Boa Terminou de esquentar o negócio aqui Agora a gente já pode Ah Vou precisar de madeira Mas que inferno Peguei um estique Agora eu venho aqui E Calma aí Cadê? Aqui Boa Faço o chamado Spindle O Spindle a gente consegue cortar a lã Em tiras E com essas tiras A gente vai conseguir finalmente fazer a cama Aliás Deixa eu ver só uma coisa Aqui Exatamente A gente pode fazer o cloth Que vai ser utilizado pra fazer a cama Isso aqui é muito show E eu estou E eu estou incrivelmente feliz com essa notícia Fazer isso aqui E isso aqui Pronto garoto Temos uma cama Finalmente Finalmente E atrás das rochas sedimentares Vai ficar de noite Olha a gente precisa quebrar A gente precisa quebrar Todos os blocos adjacentes Ao bloco central Por exemplo Eu escolhi esse bloco aqui Então eu vou quebrar O que tem em cima Dos lados E embaixo dele No caso Então eu vou ter que quebrar aqui Vou quebrar Aqui também Vou quebrar aqui Provavelmente aqui também Embaixo Aqui Exatamente Ó Ganhei um negócio ali também Não sei o que que é Mas Ô louco Era pra isso ter acontecido? Que situação Caraca Ah Pera aí Vocês viram que eu obtive o bloco né Ah Entendi Deu certo galera Só que Ó Aqui ó Granito Consegui um granito De uma forma Diferente Porque antes eu pegava Só granite rock né Agora eu consegui o granito Vamos ver se a gente consegue Colocar ele Deixa eu pensar Num lugar Pra conseguir Colocar ele Vamos colocar ele Aqui ó Aqui assim É só pra teste mesmo Depois do mundo Esse troço de lugar E A gente coloca O martelo aqui ó Ah A gente ganhou um achievement Ah garoto Fizemos Fizemos o que a gente queria Rapaz A gente fez a nossa primeira Fornalha Cara Que isso daqui Nossa vida Vai se facilitar muito Porque agora A gente é capaz De fazer Armaduras A gente é capaz De fazer armas Mais avançadas E a gente é capaz De fazer até Minérios duplos E umas coisas Bem legais Cara Isso aqui vai ser Muito bom Mas agora Antes de começar A fazer essas coisas Vamos dormir aqui Que Né Sabe como é É galera Chegou a hora A gente vai tentar Fazer uma parada Utilizando a nossa Mais nova Fornalha Fornalha não A nossa mais nova Bigorna Que não é uma bigorna É uma pedra Mas a gente dá pra trabalhar Em cima dela A questão é Eu queria tentar Fazer com esse bloco Aqui Só que eu não sei Se vai ser desperdício Ou não Então eu tô meio Com medo Né De fazer com esse bagulho Né Então Pra não dar zica Né Pra não dar treta Pra não dar nada Eu decidi fazer Com copper Que eu sei que é Uma coisa mais garantida Né Sabe como que é Então O que eu vou fazer Vai ser fazer o copper Daquele jeito Que eu mostrei pra vocês E a gente vai fazer Uma javelin De copper Agora Só que dessa vez A gente vai fazer Diretamente Com o Com o molde A gente vai fazer O que? A gente vai fazer Uma barra Dessas daqui E depois A gente vai fazer A javelin A partir disso aí Né O que Vai ser Acho que mais Da hora Na minha opinião Beleza Tamo com o negócio pronto Aqui Vamos ver se essa parada Vai dar certo Temos aqui Bismuth Bronze Ué Eu não consigo abrir Por que? Deixa eu abrir Véi Loco Eu não consigo abrir Caraca Que absurdo Eu consigo abrir Outro Outro tipo Verde vaso Consigo Ô louco Caraca Maluco O que aconteceu Com o meu vaso Grudou as coisas Lá dentro Eu não consigo mais Abrir ele Será isso Não é possível Velho Galera Eu tinha acertado O negócio Tinha solidificado Dentro do jarro Mas é bem simples De trazão de volta É só você Esquentar ele de novo Naquela fornalinha Que a gente tinha feito Fornalinha não Aquela Fogueirinha Vamos dizer assim E bom A gente tem agora Zinco e Ingot E Bismuth Bronze E Ingot O problema é que Esse vídeo Já está ficando Um pouco longo E está ficando Um pouco tarde Então a gente vai deixar Para fazer A nossa querida Forja No próximo episódio Então fique ligado Que no próximo episódio A gente vai começar A fazer as coisas Para valer A gente precisa ainda Encontrar também O Flux Que é o material Necessário Que a gente vai precisar Para fazer os Double Ingots Que são coisas Para fazer Armaduras Esse tipo de coisa A gente vai evoluindo Conforme A gente vai Virando mais ferreiro Digamos assim A gente pode começar A fazer coisas Mais complexas Então esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Seu divertido Se você gostou Não esquece de deixar Seu like Infelizmente O Terra Firma Ele está com Bastante views Mas está com Poucos likes Então se você puder Dar o seu like Para ajudar Eu ficaria bem grato Se você puder Falar para mim Como que eu Tiro esse troço Daqui Eu também ficaria Muito grato Por favor Fala por favor Que eu não sei Como fazer esse troço E bom galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que todo mundo Tenha gostado Seu divertido Um grande abraço Para todos vocês E até o próximo episódio Do How Gameplays E tchau